Música do Crono de oito minutos Oito minutos, mano Primeiro é enredar até O Crono, filho, tá lançando Música boa, tá de música boa, tá? Por amor Eu me entreguei Essa é a pica, hein? A legenda tá ligada? Tá Eu tava esses dias com vontade de reassistir Hunter x Hunter, mas não é um bom Hunter x Hunter, mano Ai meu Deus do céu, eu queria esquecer Minha memória assim, ó, só pra assistir Hunter x Hunter One Piece e Naruto de novo do começo Música Música Nascido pra governar o mundo Todo Formiga Que mera Absoluto e melhor que todos Xinguou eu Xinguou eu Ooooo Ooooo O que eu não vou lembrar? Vamos lembrar agora Humanos raros é o que? Ah, é humanos com nem, né? Vem, você consegue verlos pela hora O método mais fácil de retificar Por acaso você quer me insultar Já sei disso, mas você é forte Eu bate para matar Me diga porém, competentes como ele São chamados de rei Ooooo O que é isso? Cara, eu tô gostando pra caralho, ele tá aqui mostrando a história do começo até o final, provavelmente, e no final ele tá com o Meru, hein, filho? E botaram uma legenda em cima da outra aqui Ah, era do efeito, tá, tá Essa terra, parei a seleção de todos que possam me satisfazer Absolut, eu serei em cima de tudo e todos Daora, daora Como o Gui? Admiração, o potencial humano é em diferentes áreas Lembro de uma criança cruelmente executada Seu talento apaguei Porque Eu sou o rei Se eu quero, eu farei Diferentes raças e poderes E eu acima de tudo Porque a violência é o poder mais forte do mundo Se eu quiser matar, eu marco Quero a terra, eu tomo Meu próximo caminho eu faço A deixa o que dar disponho Porque eu sou o rei Porque Não pediu ajuda para ninguém Eu só não Quero incomodar Você não é incomodo algum pra mim Me diga o que posso fazer por ti A dúvida que me consome Então só me diga Seu nome Eu sempre soube que eu era o rei Mas qual é meu nome Essa resposta eu ainda não sei Me refiro a você Olha, eu falei que ele luta com o Meruém Mas eu lembrei agora que Meruém é ele, porra Ele luta Ele luta contra o Netero, porra Como o Gui, o nome que sua mãe deu Vago como um rei sem nome Porque eu não sei o meu O rei Que jeito comentou lá atrás Que era o nome dele que era Meruém Não tá escrito Barão Eu sou Mas quem sou eu Por que A comodita no chão Por que Então isso é uma invasão Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu meu nome, eu te farei contar se a dúvida me consome vai ser como jogar show e sem cores de bico vai pro meu lado, o cheque magia é garantido eu ainda vou evoluindo cada ataque só mais preguidível eu já disse que você não precisa morrer, sem sua perna e seu braço, o que irá fazer eu reconheço é o que irá fazer eu subestimei você foi incrível graças a ti eu sei agora eu me lembrei meu nome é Meruay Meruay oi 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 Oh, caralho! Nasci pra esse momento, como que você tá aí? Dessa vez outro movimento, como que ainda está aí? Me chame só, pelo meu nome, eu descansarei. Estarei aqui, então boa noite, descanse, meruém. Caralho, me arrupiei todo dia, mano. Me arrupiei todo dia, mano. Tomar no cu. Caralho! Caralho! Oh, muito foda, mano. Caralho, já enchei o dago. Já enchei o dago, mano. Mano, todo mundo começa assim. Oh, eu tô mal arrupiado, mano. Que porra é essa? Olha, arrupiado. Oh, meu compadre. Oh, arrupiado. Oh. Caralho, que homem arrupiado. Ei, boy. Caralho, crono. Puta aqui, pariu. Lindo, 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 lindo. Meu amigo, meu amigo. Simplesmente perfeito. Simplesmente perfeito, mano. O crono tá dando aula, tá ligado? O crono tá dando aula ultimamente. Mas é isso, rapaziada. Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês.